O Alexandre, você tocou num ponto interessante aí, a gente tem aí, né, a gente fala muito dessa questão das reformas, a gente teve aí a apresentação na semana passada da segunda fase aí, da segunda parte da proposta da reforma tributária, causou, mexeu muito com o mercado, tem ainda muitos pontos ali que tem incomodado muito também, né, investidores, empresas, enfim, quando a gente fala muito da parte de tributação, dos dividendos, você acha que de certa forma, né, a gente tem esse risco fiscal também, isso lá fora, será que o investidor, ele avalia tudo isso também antes de ingressar aqui no Brasil, isso pode pesar, a gente tem por um outro lado esse número positivo que estão ali voltando para cá, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem esses outros pontos aí que não são tão favoráveis, é como você falou, né, a nossa lição de casa não está sendo tão bem feita nesse ponto aí, mas desse cenário político, como que você vê essa balança aí, ô Alexandre? Perfeito, Paula, algo que me intriga e me incomoda de alguma maneira é que as estatísticas relacionadas ao lado fiscal, elas estão sendo muito influenciadas pela inflação, né, a relação de dívida bruta sobre PIB, ela acaba se beneficiando por uma série de razões e uma delas importante é a inflação, porque a inflação, ela reajusta o PIB nominal, como ele está no denominador, você tem uma relação mais favorável. Além disso, com a inflação mais alta, o teto do gasto do ano que vem, né, ele vai ser reajustado pela inflação, isso abre espaço para o governo gastar mais sem que seja um problema de você furar o teto. Eu não gosto muito, né, dessa história de que inflação é boa, né, o passado pouco glorioso brasileiro em relação à inflação nos mostra, né, quem sofre mais são aqueles que têm, né, rendas mais baixas. Portanto, eu fico um pouco melindrado em relação a essa melhora fiscal, né, ela está acontecendo, sim, em termos numéricos, mas talvez pudesse ser com uma melhor qualidade. Em relação à reforma tributária, eu vejo alguns pontos bastante positivos, porém, me parece que tem algumas, alguns itens da proposta que precisarão ser discutidos no Congresso. A própria questão da alíquota de 20% sobre os dividendos, né, que eram isentos e passam a ser tributados, a questão dos fundos imobiliários que perdem a isenção. Então, existem alguns pontos polêmicos, Paula, que precisam ser debatidos, né, e o Congresso é uma ótima... é onde, na democracia, a gente vai discutir essas questões. Uhum.